Dizem que o amor não vale a pena Quem sabe fugimos à regra Melhor saber o que não se quer E eu não quero ficar sem ti Eu não quero ficar sem ti Se tu me deres a mão, serei sempre o teu chão E se a sorte nos acena Pro medo ficar sempre em cena Eu não quero ficar sem ti Eu não quero ficar sem ti Rouba-me um beijo, fica por aqui Eu não quero ficar sem ti Segui por essa vida fora Mas nada te levou embora Não escondo mais tudo o que sofri Pois eu não quero ficar sem ti Eu não quero ficar sem ti Se tu me deres a mão, serei sempre o teu chão E se a sorte nos acena Pro medo ficar sempre em cena Que eu não quero ficar sem ti Eu não quero ficar sem ti Rouba-me um beijo, fica por aqui Eu não quero ficar sem ti Eu não quero ficar sem ti Eu não quero ficar sem ti Rouba-me um beijo, fica por aqui Eu não quero ficar sem ti 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 O que é isso?